Olha, a vaquejada, ela não é só uma questão econômica, é também uma questão cultural, é a história do Nordeste. Desde o tempo que se criava o Gado Solto, que se criou a figura do vaqueiro, e é um evento que mobiliza sempre o Nordeste. Os maiores eventos do Nordeste são vaquejadas. É como se, por exemplo, decidisse se acabar o São João. Não há nenhuma diferença. Eu entendo que a gente tem que ter uma cautela, uma precaução, para não criar um sofrimento no animal, um maltrato. Mas como as coisas estão evoluindo, há de se regulamentar essa lei, se criando algumas precauções, alguns cuidados, para que o esporte não acabe e que se preserve a saúde do animal. A gente entende que às vezes tem exageros. E que isso é que deve ser combatido, e não acabar a vaquejada como um todo. Foi uma decisão muito dividida. Foi 6 a 5, lá no Supremo. Então, não é um consenso no Judiciário. E certamente cabe a nós aqui do Legislativo, regulamentar essa matéria de uma forma que atenda a todos os anseios, desde os vaqueiros, os nordestinos, há também os ambientalistas que se preocupam com o bem-estar e contra os maltratos aos animais. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.